Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog da playlist 4 dias em Munique. Se você está com viagem marcada para Munique e quer saber o que a cidade tem de boa, ou então se você simplesmente curte assistir um vlog de viagem, então parceiro, você está no lugar certo. No vlog da gente, a gente conta tudo, sem tirar nem pôr, beleza? No vlog de hoje, estamos no finalzinho do nosso penúltimo dia de viagem. E para terminar o dia, a gente resolveu ir para esse parque de diversões que vocês estão vendo. Fala galera, vocês acham que o passeio acabou ou foi? É claro que não, né gente? Olha o que a gente achou aqui. Um parque de diversões. Acho que não dá para ver nada, mas beleza. Espero que a filmagem esteja saindo bem. Está escuro, a GoPro é uma merda na noite. Esse parque tem só um probleminha, vai ter que botar a máscara para entrar. Então, Boutinho, bota a tua máscara aí. Olha o chefe, dentro do chapéu, foi. Galera, isso aqui é o mesmo lugar onde rola Oktoberfest. Olha pessoal, já fui para uma pôr. Essa aqui, um parque desse lá em Caiserslautas. Um brinquedo igual a ausência aí, meu amigo. Nunca mais, nunca mais eu vou para um negócio desse. Você vai estar enjoado, velho. Você vai, Lu, para um negócio desse? Vamos nada. Está toidinha para não, última vez que a gente foi. Ele quase morreu. Olha aquele elevador, é assim. Olha lá em cima. Ele é diferente. Olha aí, pode. Eu posso, eu acho que eu... Poxa, bora, bora para um negócio desse que eu acho que ele não faz. Eu quero ver como é que ele desce, né? Tipo aquele que a gente viu, só que a galera vai brilhando assim, que nem uma estrela. O que eu fiz era maior do que esse aí. É, parecido, vai. Ei, bora, Lu, doutinha. Por nada. Bora desse aí? Por nada. Bora do que é? Aí, aí. Eita, caralho, velho. Isso aqui é... Uh, quase. Olha, galera, se vocês querem saber o que é que vem nesses parques de diversões aí, ó, para comida, só docinho, certo? Aí, ó, mandele, mandele, amêndolas, né? Esse deus no chocolate aqui, ó. Esse é gostoso pra caralho, velho. Isso aqui é chocolate, velho. Não é caro não, velho. 3,50, Dudu. Ai, mas chocolate bear. Bita. Bita. Essa primeira é uma uva secarouço. Hum. Bixão? Essa ponta aqui é tua. Hum. Que negócio gostoso, hein, gente? Meu Deus do céu. Por isso que eu tirou sua... Não, você deixou sua casca aqui, ó. Que malícia da porra. Não, mas o gostoso é o chocolate. Que malícia, hein? Cuidado, Bixi. Aí, papai. Você vai te furar. Eu vou tirar um, Bixi. Você deixou sua casca aqui. Eu vou tirar um agora. Eu, minha vez. Oxê, por que tu já acabasse de comer um? Tu... É só a casca? Tu tirou o morango e deixou sua capa. Oxê. Vê, Sol. Eu comi o morango. O que é essa? Eu comi o morango. Tu comeu o morango e uma uva. Aí, eu como o morango. Tá, come, come. Come logo. Tu come o morango 3. Tá, então eu vou comer esse aqui, ó. Tá, come. Então eu vou comer esse aqui. Tu vai comer... Ó, galera. Eu não sei que bug deu na cabeça de Dudinha. Eu acho que ela focou no morango grande. Que ia ser dela de qualquer forma. Porque seguindo a lógica. Um pra mim e um pra tu. Cara, ia ser dela de qualquer forma. Só sei que ela saiu perdendo aí. O que? Não dou. O meu avançado não sai e é típico pra mim. Brinquedinho. Ó, vem aqui. Ó, ele desce. Ele desce rápido não, pô. É devagarzinho. Eu queria ver quanta é típica pra ir no brinquedinho aqui. Pessoal, aqui normalmente os brinquedos, cada um tem seu preço. Não é que todos são o mesmo custo, o mesmo valor, não. Eu não sei quanto custa esse aqui, por exemplo, que é muito alto. Esse brinquedão aqui, ó, que é o maior de todos, ele aqui custa sete reais... Sete euros. Sete euros para adulto. Cinco pra criança. E é isso aí. Aí eu acho que se esse aqui é sete, o resto deve ser um pouco mais barato. Vamos ver, vamos, namorada. Me parece uma corrente ali, o negócio aí. Tem que ser um negócio bem firme, né? Pelo menos isso. Véi, na moral, eu não tenho... Eu acho que eu não tenho coragem de subir num negócio desse, porque... De uns anos pra cá eu desenvolvi um medo de altura que ninguém... Não tem quem me faça pular de... Ou está no galto, mas enfim. Isso aí é horrível, velho. Ele gira assim, tá ligado? É. Não. Isso aí eu não tô me gostando. Ó, isso aí dá pra fazer um vídeo massa aqui, velho. Essa é a casa dos espelhos, né? Eu não sei, neném. Pode. Você tá fazendo um vídeo massa aqui, velho. Tá tudo iluminado lá dentro, ó. Bora ver, bora ver isso aí. Ó, galera, acho que vai nesse aqui, ó. Vai dar pra fazer um filme massa, porque lá dentro é tudo iluminado, tá vendo? Ou, 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 ou. Pergunta rapidão. Confira aí se você já tá inscrito no canal. Se não tiver, meu irmão, se inscreve aí, velho. Você não faz ideia a motivação que me dá de fazer vídeos novos quando eu vejo que ganhei novos inscritos. Bora, eu vou botar aqui no peito e a gente filma. Tá. Ó, galera, eu ganhei esse óculos aqui, ó. Aqui, filhadinha. Uh, vai tudo em 3D. Que massa. Ó, com 3D, ó. Saca. Ó, tem água aqui, ó. Eita, caralho, cuidado isso aqui. Caralho, meu irmão, o negócio aqui. Pô, se esse mole é todinho. Eita, caralho. Cuidado, tu. Só se mexe, velho. Isso aqui é um malabrido de espelho, só pra não meter a cara, hein. Cuidado pra não dar o lance, viu? Só cuidado pra não dar o lance. Eu sei, mas... Meu irmão, que negócio louco, pai, ó. Fica maluco. Até que eu tô no... Eles dentro de IVA ou sei lá que porra é. Salam de puta. Pô, interessante, né? Eu assisti, pô. É. Aí, como é que é isso aqui? Você fica rolando aí. Um lavajado. É, você parece um lavajado aqui. Oi! Quase eu caí agora, meu irmão. Que susto do caralho. P***. Que pariu. Cuidado, Língua. Ai. Vai. Agora pra aqui. Por que vai? Cara, se ele namorou, sai pra ele. Se desce, eu te filma. Tá, vai. Se desce, e depois de voa dentro, sai. É. Ai, vamos ver como é que é. Ai, p***. Cuidado daqui. Cuidado com o sapato. Ai. Fiquei meu pé, velho. Cuidado pra não dar lance, hein? Levanta os pés um pouquinho, que senão o sapato, a borracha prende. Se ele quiser ir de novo, é por aqui, ó. Ai, não quer não. Bora, subora. Cuidado pra não se molhar, meu irmão. Cuidado com o sapato. Olhou? Não. Cuidado aqui. Cuidado pra não cair, hein, fofinha. Ó, olha só, a casa se mexe todinha, ó. Tem um negócio meio que hidráulico aqui, ó. Não percebe não, mas... Eu sei que ela se mexe. Vai daqui. O negócio vai ficar girando pra sempre aqui, velho. É. O bom desse brinquedo é que você determina que eu não vou sair. Que eu posso ficar rodando, rodando, andando, vai levanta. E aí, eu quero ver Dudyan isso aí, vai Dudyan, vai. Eu vou cair aqui. Tem que andar rápido, né? Vai, faz o seguinte, peraí. Tem um cara aqui, você faz segredos? Peraí, peraí, fica aí. Ah, eu não sei não. Vem. Ai, caramba, tá me rodando. Tô dando assim, ó. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, pô. Ai, eu não consigo levantar. Oxe, rapaz. Oxe, o cara teve que parar, meu irmão. É incrível. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Que pará, porra. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Andando, senta aqui, assim, ó, pessoal. Vem. O cara vai ter que parar de novo, o cara parou de novo, entendeu os três lances aqui agora, olha o meu joelho, olha tem outra ali e outra ali também, tá vendo? Olha pessoal, espelho, espelho Não tem mistério não, Du, você aí que tá vendo meu vídeo, se um dia você se casar, nunca faça isso que eu acabei de fazer, caguei pra minha esposa aí nesse momento, viu, não me orgulho disso, Por aqui, por ali, bora, vamos passar aqui pra não se molhar, é que é o Lava Jato, Ainda solta um azinho aqui, meu irmão, puleiragem, Que tontura do caramba que me deu com esse óculos, você fica tendo a ilusão que o negócio é de outro jeito, Tu corta essa parte que eu caí, vou não, vou botar essa parte que tu caísse aí, só que eu vou cobrir os lances, né, Eu caí no brinquedo, né pessoal, talvez se 21 botar essa parte da edição vocês vão acompanhar a minha queda, Aí, o que é que eu ganho? Meu joelho ralando naquela borracha, doendo que só, Aí Vitor reclamando comigo, rapaz, levanta, não sei o que, O homem que tava controlando o negócio, parecia uma porta, não reagia pra nada, Eu lá gritando, só falta amigo, é lá, e nada, ainda tendo que aguentar a reclamação de Vitor, E o meu joelho aqui ralando, tá doendo que só agora, ardendo, toda vez que eu ando, Vê o que eu faço com um negócio desse, Tu tá parecendo uma crente, sabia? Vai ser que tu vai pra igreja, pra dar só a bíblia aí debaixo do braço, Esse é o brinquedo mais fácil, eu acho, aquele agora, Ele só faz assim, Ele só vai girar com você, Ele só fica girando, é? Churros, tem churros ali, lindo, eu quero, Churros? É, Bora então, com qual churros? Churros, É, Que nem Chaves, Churros, Bora, vai, compra a banho, Quer dinheiro? Quero, Vou pegar, vai, Pegue logo, Deixa eu desista, Isso aí meus queridos, Que vocês acabaram de ver, É a melhor forma de consertar a besteira que a gente faz, Vai fazer que nem Chaves, É, 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 Então galera, O vídeo de hoje vai ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Beleza? O parque já está fechando, Fecha de 11 horas, Já fecharam o carrossel, Esse aqui deve ser a última volta desse daqui, Nosso brinquedo aqui também, E é isso, Espero que vocês tenham gostado, Se gostou pessoal, Deixa aquele like, Beleza? Se inscreve no canal também, Se não for inscrito, Isso aí ajuda pra caramba, Um abraço, E tchau! 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 Obrigado.